Livres e terríveis na mesma frequência Rola numa flor com ice, dono e fofo Dois inedutíveis, muita saliência Bota no teor, na mente do inveja Mas que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar a sombra vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se torna criança Faz de mochilinha mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha ela saca da block Mais lo que até pedi perder Ela é mó chave, eu também, aí futeu Vários rabisco na pele, cabelo azul Uns dia atrás fumar dos coxa nós deu Eu reduzi, dela ri, nem eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de terribles na mesma frequência Rola numa flor com ice, dono e fofo Dois inedutíveis, muita saliência Bota no teor, na mente do invejoso Livre de terribles na mesma frequência Rola numa flor com ice, dono e fofo Dois inedutíveis, muita saliência Bota no teor, 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 Volta é no terror, na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se tem de gracinha ela saca da Glock Faz Glock até pedir perteio Ela é mó chefe eu também, aí futeu Vários rabiscos na pele e cabelo azul Os de atrás, fogados, coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com agitou-me o fogo Desenvolvimento eu tive muita salientia Volta é no terror, na mente do invejoso Livrei de três, vem na mesma frequência Rolando uma flor com agitou-me o fogo Desenvolvimento eu tive muita salientia Volta é no terror missions Same Dei Miss Vi Sei Youtube Jovem, 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 Jovem